Salve família, bem-vindos ao canal favorito do Flash Beats, eu sou o Matheus E hoje vamos estar reagindo no estilo Renier Mano, não sei falar essa palavra não, é Attack of Titans, resumindo E família, vamos lá, vida dupla, diretamente do Black Yuri Bora O título é Blindadão E o reflexo é zoeiro Vamos lá em passa Quando criança disseram seu sangue é sujo Com 10 anos conseguiu o encoraçado Era fraco mas da luta nunca fujo Mas hoje vivo com fantasmas do passado Com a personalidade de um líder Comecei a levar tudo muito a sério Na verdade isso não veio de mim Assumi isso do meu irmão mais velho Vive vidas só que não eram minhas Em minha mente elas eram tão reais Assumindo as missões e ideais Todas essas fantasias se tornaram literais Contei uma narrativa várias vezes como se fosse real cada parte A história em sequência eu tô falada Que na minha cabeça se tornou uma verdade Verdade Não tem minha vida a base de mentira Não assumia o quanto eu sofria Não sabia por que motivo feria Na verdade eu achava que sabia Viver entre demônios eu fui enviado Uma missão eu tinha que cumprir ali Várias personalidades do meu lado Só que lá Nem um demônio eu vi No tão inferno me senti admirado Fui cuidar de bons subordinados Eram os meus amigos não eram capazes Tudo que eu acreditava caindo por água abaixo E uma pena me vi como um soldado E fora de mim me perguntei Por que meu amigo tá muito prostrado E percebi que eu mesmo o entreguei Quem eu sou Eu já não sei Se um inimigo um dia eu amei Me machucou E eu machuquei Será que eu perdoarei? Irrendado na luta Eu entrei Pensar Mentos guardados Supri Me distri Na dupla Confuso Tento de novo E falhei Sentimentos Destroçados Com que sonhei Deixei Duas obrigações a seguir Ideais Ou ser amigo Entendi o amor que havia ali Depois de matar Quem eu valorizo Tô cansado de tanta mentira Pra nem me revelei de forma real Cheguei no limite Ainda mais com a presença Do titã bestial Não dava pra brincar De ser um soldado Eldiano da ilha Precisava assumir O papel de titã Guerreiro de Marlin Parti pra guerrilha Mas já não eram tão forte Minhas convicções Eu salvo pessoas São compromissões Os Eldianos Sofreram não são ilusões Mas os de Marlin Também não vejo soluções A batalha nunca foi sobre família Minha mãe E nem sobre mim Eu vi a dimensão Do que eu causei Sendo marionete Trazendo o fim Agora vejo um Eren totalmente frio Consequência do que causei Vejo o outro lado da história E com dor Eu desabasei Depois da morte do Marcel Eu poderia ter assumido a culpa Mas eu quis continuar Nem sabia quem era E partia pra luta Dissociação Do que eu queria E o que eu deveria ser Nada mais faz sentido Sinceramente Hoje eu prefiro morrer O conceito de amar o inimigo Hoje tá fazendo Total sentido Ódio e vingança Só trouxe desespero e dor E um mundo destruído Olho pra mim Enxergo a ti Funciona assim Como um espelho Se eu pudesse voltar atrás Diria pra mim Que a paz eu almejo Quem eu sou Eu já não sei Se um inimigo Um dia eu amei Me machucou E eu machuquei Será que eu perdoarei? E andado Na luta eu entrei Pensar Momentos guardados Socorro e me prostrei Ver na dupla Confuso Tento de novo E falhei Sentimentos Destroçados Com que sonhei Deixei Quem eu sou Eu já não sei Se um inimigo Um dia eu amei Me machucou E eu machuquei Será que eu perdoarei? E andado Na luta eu entrei Pensar Momentos guardados Socorro e me prostrei Ver na dupla Confuso Tento de novo E falhei Sentimentos Destroçados Com que sonhei Deixei Pode ir pra Caraca, família Dá pra Mano, achei bem diferente Uma vibe que eu não tinha escutado ainda Do Yuri Black E família Pelo que Pelo que ele contou aqui Ele Tinha duas opções Ele focava Nas pessoas Ou ele focava Nas missões E pelo que parece Ele focou nas missões E o Eren Ficou bem bolado com ele Ficou sabendo Os pudres dele Eu não conheço muito Desse anime Então eu não sou Eu não posso dar uma opinião concreta Sobre ele Mas Pelo que parece Ele fez várias merdas E O Eren é bem bolado com ele Quis matar ele Ou matou ele Eu não sei Enfim família Comentem aí Reiner Valeu mano Se você curtiu esse react Deixa o like Se inscreve aí pra tá apoiando Eu preciso muito do seu like De se inscrever esse mano Pra sempre formar uma fanbase maior aqui no canal mano E se você curtiu minha opinião Compartilha Valeu, falou Nossa